Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um modelo de mesa de Santa Ceia. A coloração dessa vez é azul, tífone e amarelo. Puxei para o tema do Jardim Secreto e eu terminei agora a mesa e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Olha só que legal! Toalha de jaguar com estampa de folhagem e aqui em cima os elementos da Santa Ceia, pão e uva. Também coloquei taças e o cálice. Os arranjos são na cor tífone de fundo e flores amarelas para dar aquele arzinho de alegria. Também coloquei o kit de vaso prata porque eu queria que a cor que destacasse fosse o amarelo em cima do azul. Aí a jarra aqui, ó. Os kits aqui de pães e uvas. Quis colocar também um pouco de flores neles para dar alegria. Aqui embaixo bastante ramo, alguns ramos ali saindo dos arranjos de flores. Aqui no meio o castiçal com esse arbustozinho, né, de flores amarelos. Achei que ficou bem bacana. E é isso, pessoal, aí ó. Assim que ficou a nossa mesa. O que você achou? Você gostou? Eu espero que sirva de inspiração para você. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.